Vamos dançar ao som de mais uma pedra da sequência conquistadora Musical Black Emily Conquistando o Brasil e o Mundo Musical Black Emily Musical Black Emily Musical Black Emily Black Emily Ar conquistadora do braço Musical Black Emily Play by the night, the color of my black The pure, the pain The only thing I want to touch When you hate me want so much So much Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.